Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos iniciando mais um boletim informativo sobre o auxílio emergencial, sobre Bolsa Família, sobre o Auxílio Brasil. Olha só, neste vídeo eu tenho duas informações importantíssimas. Primeiro nós vamos tratar aqui do novo calendário, da sétima parcela, as mudanças importantes para você e também uma declaração bombástica do governo em relação à prorrogação do auxílio emergencial. Inacreditável o que o governo disse e depois não se confirmou e depois confirma e depois não confirma. Vou explicar para vocês aqui, está demais este vídeo, você precisa ficar neste vídeo, você que precisa do auxílio emergencial do Bolsa Família, você que precisa do calendário, eu preciso falar com você neste vídeo, tá bom? Vamos lá? Olha, antes de trazer essa notícia importante do governo, quero repassar o calendário com vocês, tá bom? Mas antes, você que é novo por aqui, você que é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão vermelho para você se inscrever no canal, tem um botão vermelho aqui, ó, se inscreva no canal, posso contar com você, esmaga o dedo nesse joinha aí, deixa o seu like, deixa o seu joinha para mim, porque isso ajuda a valorizar o canal e levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado aos meus 811 mil inscritos, atingimos a marca de 811 mil inscritos, gratidão, Deus abençoe sua vida, muita paz, vida, saúde e prosperidade, não só para você, para você e todos seus familiares, tá bom? Vamos lá, vamos repassar aqui o calendário, quero repassar o calendário já do Bolsa Família sobre a sétima parcela do auxílio emergencial do Bolsa Família. Olha só, você vai poder voltar esse vídeo, assistir quantas vezes você quiser, mas vamos lá. Quem é do NIS final 1? NIS final 1 começa a sétima parcela no dia 18. NIS final 2, dia 19. NIS final 3, dia 20. NIS final 4, dia 21. NIS final 5, dia 22. NIS final 6, no dia 25 do 10. NIS final 7, 26 do 10. NIS final 8, 27 do 10. NIS final 9, 28 do 10. NIS final 0, 29 do 10. Qual que é o valor, Roberto? O valor da sétima parcela? Ah, todo mundo pergunta isso, muita gente pergunta, hein? O valor da sétima parcela. 150 para os solteiros, 250 para a família e 375 para mães, chefe de família. Aqui nós temos uma questão importante agora para quem não é do Bolsa Família. Vou trazer aqui a sétima parcela para quem não é do Bolsa Família. Olha só, gente, para quem não é do Bolsa Família, nós temos aí o mês de nascimento, ok? O mês de nascimento que é algo importantíssimo. Então vamos lá para a sétima parcela para quem não é do Bolsa Família. Começa no dia 20 do 10 para os nascidos em janeiro. O saque dia 1 do 11, tá? Então sétima parcela janeiro, 20 do 10, saque 1 do 11. Fevereiro, 21 do 10, saque 3 do 11. Quem nasceu em março, 22 do 10, saque 4 do 11. Quem nasceu em abril, 23 do 10, saque 5 do 11. Quem nasceu em maio, 23 do 10, saque 9 do 11. Quem nasceu em junho, 26 do 10, saque 10 do 11. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, quem nasceu em junho, 26 do 10, saque 10 do 11. Quem nasceu em julho, 26 do 10, saque 11 do 11. Quem nasceu em agosto, 28 do 10, saque 12 do 11. Quem nasceu em setembro? 29 do 10, saque 16 do 11. E quem nasceu em novembro? Não, em outubro, né? Em outubro. 30 do 10, 17 do 11. Quem nasceu em novembro? 30 do 10 também, 18 do 11. Quem nasceu em dezembro? 31 do 10, 19 do 11. Observa que quem nasceu em outubro e novembro vão receber 30 do 10. E quem nasceu em dezembro? 31 do 10. Veja que o governo encerra em outubro o pagamento da sétima parcela. Quem nasceu em outubro, novembro e dezembro vão receber as duas parcelas, a sexta e a sétima em outubro. Então quem nasceu em outubro vai receber em outubro, quem nasceu em novembro vai receber em outubro, quem nasceu em dezembro vai receber em outubro a sexta parcela. E também vão receber em outubro, no final de outubro, quem nasceu em outubro, novembro e dezembro. Lá no finalzinho. Por isso que quem nasceu em outubro, novembro e dezembro vão receber duas parcelas no mês de outubro. Porque a sexta parcela eles não receberam em setembro. Ficaram agora para receber em outubro. Tá bom, gente? Esse é o calendário. Repassei o calendário, volte o vídeo, assista quantas vezes você quiser. E em relação à prorrogação, o Paulo Guedes, olha só, o Paulo Guedes deu uma entrevista e disse assim, ó, estamos preparados para a prorrogação. Aí depois os assessores dele, veio correndo e disse, não, não, ele disse que estava preparado para o Auxílio Brasil. Gente, Paulo Guedes escorregou. Estou dizendo para vocês, Paulo Guedes escorregou. Estou dizendo para vocês, vamos ter a prorrogação. Se você precisa da prorrogação, se você concorda com a prorrogação, deixe aqui nos comentários, hashtag auxílio até 2022. Essa é a nossa campanha, é nisso que eu estou acreditando. Vamos ter a prorrogação. Resta saber se vai até março, se vai até abril de 2022. Mas, Paulo Guedes já escorregou e confirmou. Também, o ministro da Cidadania, João Roma, já finalizou e disse, olha, estamos preparados para a nova prorrogação. O próprio Bolsonaro disse que o país é rico e tem condições de continuar ajudando. Então, gente, o Auxílio Brasil não vem em novembro. Não vem em novembro. Vai vir a prorrogação. Porque agora, em outubro, termina o Auxílio Emergencial e deve continuar no mês de novembro. É nessa situação que nós estamos lutando. Se você está comigo, deixe o seu joinha. Se você está comigo, comente aqui. Estou contigo, professor. E vamos juntos continuar cobrando o Auxílio Emergencial até 2022. Tá bom? Beijo. Fique na paz. Tchau.